Vai Esqueci até o solo Errar ao vivo o bala também, viu? Tem tempo, vai que eu não canto essas modas Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Aumente o volume e o foco vai começar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Vanessa Neves vem botando pra quebrar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Aumente o volume e o foco vai começar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Vanessa Neves vem botando Sobe, desce menina até o chão Eu quero ver seu rebolado no salão Empine a bundinha e comece a mexer Faz a galera soltar e enlouquecer Sobe, desce menina até o chão Eu quero ver seu rebolado no salão Empine a bundinha e comece a mexer Vai, simbora, simbora, olha a batida, vai Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Aumente o volume e o foco vai começar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Vanessa Neves vem botando Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Aumente o volume e o foco vai começar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Aumente o volume e o foco vai começar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Vanessa Neves vem botando Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Aumente o volume e o foco Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Vanessa Neves vem botando Sobe, desce menina até o chão Eu quero ver seu rebolado no salão, empinhar a bundinha e comece a mexer Faz a galera rodar e enlouquecer, sobe e desce, menina, até o chão Eu quero ver seu rebolado no salão, empinhar a bundinha e comece a mexer Simbora, vai, vai, vai! Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Aumente o volume e o forró vai começar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Aumente o volume e o forró Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Olha a batida, olha a batida que chegou para ficar Olha a batida aí, meu irmão! Ô, coisa boa! Riscou! Bora mais uma! Ô, putrico, vai e o bom menino! Bora mais uma do meu CD, só que essa não é composta minha não, viu? Mas é também do meu CD, dois mil e sete Olha o balançado! Bora, sanfoneiro! Bora, sanfoneiro! Eu quero ver...